Música Na manhã desta terça-feira aconteceu mais uma sessão da Câmara Municipal de Vereadores aqui da cidade de Laje. Nós estamos ao lado aqui da vereadora Eliane Batista, que fala sobre um projeto, uma indicação sua, onde as creches do município poderá ter médicos para cuidar das crianças, hein vereadora? Bom dia Valmir, bom dia aos ouvintes da Rádio Líder FM. A nossa indicação do nosso terceiro projeto este ano é sobre o programa Médicos nas Creches Municipais. Na verdade é um projeto onde visa não só a ida do médico à creche, né, mas de outros profissionais da saúde. O médico, como outros profissionais da saúde, irão uma vez no meio, nas creches municipais, onde realizarão atendimento a essas crianças e também farão orientações quanto à questão da saúde dos pequenos. Na verdade, o projeto visa atualização do cartão de vacina, visa também o atendimento médico, visa o acompanhamento do desenvolvimento da criança, né, a questão da avaliação do peso, a questão da avaliação da altura. Então, na verdade, é um projeto onde um dia no mês, os profissionais de saúde irão, tanto o odotólogo também, fazer aplicação de flu, estes profissionais irão estar prestando cuidados a estas crianças e também prestando orientações para a promoção da saúde e evitando, assim, desta forma, as doenças. É um projeto onde o prefeito, né, o executivo poderá utilizar dos próprios profissionais que constituem a rede municipal para estar fazendo essa atividade nas creches. Por que a vereadora Liene pensou neste projeto? Porque as mães, né, os pais destas crianças, na maioria das vezes, eles trabalham durante o dia e muitas vezes impossibilita de estar acompanhando o desenvolvimento adequado destas crianças, vacinando. Então, seria uma forma de estar promovendo saúde, evitando doenças, um cuidado mais adequado, um cuidado mais, assim, mais forte, né, com a saúde destas crianças. Muito bem. A vereadora também falou sobre a questão do centro cirúrgico, vereadora da base do governo, mas também cobrando ao executivo municipal que dê uma solução e uma agilidade na questão da inauguração do centro cirúrgico aqui do município, né? Então, nós preocupados, né, eu e mais meus cinco colegas da base com algumas questões municipais, pensamos em fazer uma reunião, solicitamos do prefeito a reunião com ele para estar discutindo sobre essas questões, né, discutimos as questões sobre o centro cirúrgico, né, pedimos prioridade, a gente entende que não é fácil conseguir agilizar as coisas de um dia para outro, né, já temos aí alguns meses, ele realmente sentou com os deputados, pediu prioridade na questão do centro cirúrgico, para a gente colocar para funcionar, para a gente estar fazendo cirurgia da nossa população aqui no nosso município. Então, a gente entende e compreende que ele, por ser um prefeito sério, né, um prefeito que busca mesmo, que corre atrás, vai conseguir agilizar o mais rápido possível a questão do centro cirúrgico. Assim como outras questões de saúde, que a gente sentou e cobrou também, a questão de especialidades, hoje, graças a Deus, já chegou para o município a dermatologista, o oftalmologista, né, que a gente estava tendo dificuldade, estava marcando em outro município, e também o pediatra, né, para estar atendendo as crianças do nosso município. Então, a gente quer estar parabenizando e cobrando também, mais uma vez, para as outras especialidades estarem vindo, o Torrino e outras estarem vindo para o nosso município. A vereadora falou também sobre a questão do funcionalismo público, aumento de salário. Foi cobrado aqui na sessão da Câmara de Vereadores, e a sessão explicou que também está empenhada no sentido de agilizar essa situação junto ao Executivo Municipal. Com certeza, a nossa preocupação é grande em relação ao funcionário público, né. Sentamos também com o prefeito, ele se dispôs a estar ouvindo a gente e, assim, se colocando à disposição para estar ajudando, sentando com os servidores e negociando. Nós conversamos com ele nessa mesma reunião que tivemos a respeito da questão do funcionário público. Nós realmente ficamos preocupados com essa questão, né, porque a gente precisa estar dando condições de trabalho adequadas. E uma das formas é estar também melhorando o salário, que está defasado já há alguns anos. Então, ele disse para a gente que já tomou medidas, mas ainda não foram suficientes para estar resolvendo a questão do salário do servidor. E aí a gente pediu para ele estar vendo essa situação. Ele disse que agora, no final do mês de setembro, vai estar saindo um novo parecer da questão do município, da situação do município e ele, sim, vai estar tomando medidas cabíveis para estar resolvendo a situação do servidor. A gente está aí no pé, está cobrando, está correndo atrás, porque nós também estamos preocupados em estar dando meios e condições favoráveis de trabalho para os servidores públicos municipais. Muito bem. Portanto, aí nós falamos com a vereadora Eliane Batista. Esta é mais uma reportagem que você confere aqui no nosso líder87fm.com.br Em cima da notícia.